Cara, que sensacional. Mostra de frente aí. O chat, a galera ia gostar de ver a camisa do Cruzeiro de Nike? Pergunta aí, ô... O Ronaldo, desde ontem, quando a gente tava anunciando, uma galera falou, pelo amor de Deus, fala que o Ronaldo vai anunciar a Nike no Cruzeiro. O povo tá desesperado. O senhor tá falando, chama, chama, raposa da Nike. Nike, Nike. É óbvio. Cara... É, não posso adiantar nada, mas tem muita coisa acontecendo, coisa bacana aí. Vai vir muita coisa boa aí. Não, não, calma aí, calma aí, Vitor. Bota a cara do homem. Bota a cara do homem aí na tela. É, esse time ele não tem muito. Não sei, tu tá ouvindo a gente, não? Tu não tem um time, não. Eu só quero que você repita. Repita a última frase, por favor. Que a gente não pode falar muito, mas... Tamo trabalhando muito aí pra trazer tudo de melhor aí pro Cruzeiro. e Baladolir. Tamo junto. Ó, vamos tentar mostrar mais alguma coisa aqui, ó. Não, não, não. Mudar de assunto, mudar de assunto. Bora. É.